As vezes paro pra pensar porque a vida é louca Se nós nascemos com certeza não foi a to Objetivo, metas serão alcançadas Com fé em Deus, paciência e sem vaciladas Eu tinha um grande sonho em ser jogador Mas as condições de vida infelizmente não deixou Até minha mãe pensava no meu futuro Mas ela disse não vou bancar vagabundo Aí o crime me atraiu mais que a escola Esqueci problemas através da marijuana Dinheiro fácil pelo sistema do doze Quando invadia nós dava pelé de monte Eu fui crescendo evoluindo com o tempo Descobrindo o mundo, a maldade e o sofrimento Em uma folha escrevi meu sentimento E descobri que tinha um grande talento Aí pensei por que não ser um MC Tem o que muitos tão querendo por aqui Mas nessa vida tudo nunca foi de graça Mesmo assim não desisti da minha caminhada Só o sorriso da coroa é o que importa Se Deus quiser um dia paro com drogas Mostro pra todos que tive capacidade E alcancei apesar do seu recalque Tô terminando essa letra por aqui Dias melhores com certeza estão por vir As vezes paro pra pensar porque a vida é louca Se nós nascemos com certeza não foi à toa Objetivo, metas serão alcançadas Com fé em Deus, paciência e sem vaciladas Eu tinha um grande sonho em ser jogador Mas as condições de vida infelizmente não deixou Até minha mãe pensava no meu futuro Mas ela disse não vou bancar vagabundo Aí o crime me atraiu mais que a escola Esqueci problemas através da marijuana Dinheiro fácil pelo sistema do doce Quando invadia nós dava pelé de monte Eu fui crescendo evoluindo com o tempo Descobrindo o mundo, a maldade e o sofrimento Em uma folha escrevi meus sentimentos E descobri que tinha um grande talento Aí pensei por que não ser um MC Tem o que muitos tão querendo por aqui Mas nessa vida tudo nunca foi de graça Mesmo assim não desisti da minha caminhada Só o sorriso da coroa é o que importa Se Deus quiser um dia paro com drogas Mostro pra todos que tive capacidade E alcancei apesar do seu recalque Tô terminando essa letra por aqui Dias melhores com certeza estão por vir Tchau! Tchau! Tchau!